Love Treta Especial! Hoje, Rafa Comenta. Lembra que tinha um Rafa Comenta que era mó legal e vocês gostavam e amavam e foi onde eu fiz o meu sucesso? Então você já se inscreve e já deixa o seu comentário depois que acabar esse vídeo. O que foi? O que eu falei? Já deixa? Você achou que ia falar do sininho, né? Eu vou começar de novo. Sabe o que você vai fazer? Você vai se inscrever e quando acabar o vídeo, você vai comentar. Pronto, é isso. E tinha um sininho pra você ativar? Não ativa mais. Cuidado com esse sino. Olha, esse sino é um perigo, hein? Não vai ativar esse sino, não, hein? Vou! E no Love Treta, Rafa Comenta de hoje, vamos falar de... Sexo. Vocês perceberam o que aconteceu aqui, né? Sexo é uma coisa tão boa que quando você faz as interpretações sexuais, já imagina o que está acontecendo. O que é isso aqui agora? Ei, não. Sexo que a gente gosta, que a gente faz e que quem não fez ainda mal sabe o que está perdendo. E por falar em sexo, aposto que você conhece sexy hot, né? Conhece com a palma da sua mão. Desculpa. Bom, sexy hot você já conhece, né? Sexy hot é o seu grande companheiro quando se fala de prazer sexual. Seja pra você que está sozinho ou sozinha, seja a dois, a três, em grupo, com todas as categorias, com todos os fetiches, todas as delícias. Porque lá o sexo é legal e é sem preconceito e sempre visando o seu prazer. E a grande novidade é que eles agora têm um site com mais de 3 mil títulos. Com mais de 3 mil delícias, pra você poder ver tudo o que você merece e curtir todas as formas de prazer. Se você já é um assinante de sexy hot no canal, você já tem direito a esse site. Se você não é, tem uma promoção super especial pra você que dois meses de assinatura vão sair por apenas R$1,99. R$1,99 é o menor valor que você vai pagar pra ter prazer na tua vida. Vai na minha. Então você fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar melhor depois como você faz parecer um assinante desse site de sexy hot. Cheio de prazer, delícias. Eita, gostoso. E o Rafa Comenta Especial de hoje tem a ver justamente com isso, sexo. E com os nossos amigos de sexy hot, a gente bolou a seguinte enquete que colocamos ali na comunidade de Olaviteta perguntando pra vocês qual é a sua tara na hora do sexo. E vou ler os melhores comentários que vieram. A N.Lima mandou assim... Homem de roupa social, me imagino com todos. Minha filha, tem uns lugares aqui em São Paulo que você não vai poder passar. Paulista na hora do almoço, berrini, você tá... Você vai ficar... Louca de prazer, louca de deleite. Quando eu era do CQC e vestia roupa social o tempo inteiro, caro de terno e gravata. Vou te falar, tava afinando a bagaça aqui. Era alegria, era vida louca aqui, tá bom? Sei como é que é isso. Homens de uniforme. Ainda mais se a camisa for daquela de botão. Sou louco pra ir desabotuando logo tudo com a boca. Maravilhoso, né? Que pessoa é essa que fica... Imediatamente... Mas se o tesão estiver aí dispersando, tem um negócio legal. O Cialis vem com dois e é muito gostoso. O quê? Cialis. Essa próxima. A ponto Cristina. Meu fetiche. São homens de barba. Que é só lembrar você, senhorita, aqui. Por acaso a versão 2019 de Rafael Cortez em 193 tem o quê? Esses pelos. Parecem pubianos? Não são. São os pelos que eu tenho que fazem de mim um homem de barba. Então você, senhorita, que mandou aqui que gosta de homens de barba, você pode inclusive favoritar pelos seus atores pornôs prediletos. Tem a galeria deste, daquele, dela também e da outra. E quem mais estiver ali. Sabe o que é mais legal? Ali é tudo profissa. Não é bagunça. Não é essa zoeira, esse sexo moleque. Pei, pei. Desculpe. Não foi a minha intenção, não. Os caras que pau, pau, pau. Pei, pei, pei. Trá, trá, trá. Muito louco. Unha fincando no corpo. Que delícia, cara. Sério? Esse é o fetiche desse cara? É, unha fincando no corpo? Será que o cara se excita assim? Uma pessoa passa a unha na lousa e faz... Que delícia, né? Pegada forte. Uma unha que vem uma mão boba. Uma mão que rasga a tua camisa. Que mexe com você. Que descabela a tua cara. Que te deixa louco. A unha rasga. Tem tudo isso. Bate na minha cara. Eu gosto. Curto BDSM. Cosplay, né? Não. Aquelas bandas de... Ele explicou aqui, ó. BDSM não é aquelas bandas dos japoneses lá? K-pop, né? K-pop? Ah, tá. Perdão. Tem uma coisa de BDSM. Sai do masoquismo, em resumo. E a forma como eu descobri isso foi quando eu levei um choque no banheiro, enquanto eu mantinha a mão direita ocupada. Agora, que tesão é esse? Que o cara fala... Ah, como eu posso apimentar mais? Hum... Vou imitar o cara lá do... Essas só de mesa. Aqui, pederneiras. Né? E vai lá e... Aqui você nunca mais tome um choque colocando a mão de não deve. Sabe o que você vai fazer? Quando você estiver consumindo os conteúdos desse site de sexy hot, você já vai antes favoritando tudo que você gosta. Na sequência que você quer ver. Já vai deixando tudo ali no talo pra você chegar, entendeu? E vê a delícia rolando, porque é muito chato você estar trabalhando ali em uma mão e a outra fica buscando as categorias, fica clicando aqui, não sei o quê. Faz o serviço primeiro, deixa tudo ali. O sistema é inteligente e vai te oferecendo tudo o que você escolheu. Pra que você só tenha uma preocupação. Ter prazer. Quando a gente fala de ter prazer, a gente pensa nesses sons, tipo... D.Almeida. Homens com bumbum. Pelo visto, você jamais vai ter tesão em mim. Eu tenho uma chamada bunda negativa, né? Raquel, como é meu bumbum? Hum... A mesma coisa da sua língua, não existe. Próximo. K.Silva. Homem alto e forte, homem maduro. Eu entendo o seu fetiche. Também é o meu. Não... Eu quero te explicar que... Também é o... Eu também gosto de pessoas fortes e maduras, entendeu? Mulheres. É isso. Parece muito que eu gosto de homens altos e fortes, homens maduros. Não. Vamos gravar de novo. Homem alto e forte, homem maduro. É... A gente chega em... Chega a derreter a manteiga. E ponto vilela. Homens de óculos. Isso realmente, eu sei. Eu sou testemunha na época que eu era do CQC e tava com os óculos escuros. Juro pra você, mano. A gente passava em frente aos lugares, ficava... As mulheres ficavam... E a gente com os óculos. Atirava os óculos, via as nossas caras de doente e ficava... Ah, não. Tô fora. Óculos de natação também pode ser uma coisa legal que dá... Cadê o meu golfinho cremoso? A M Mel. Eu sempre quis transar com três caras. Ruá, 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 ruá. Dois não me bastaram. Ruá, ruá, ruá. Nós temos contato dela ou não? Só não? Curiosidade. Não? Fala com a produção do Love Treta. Eu acho que eu tenho uma coisa pra você. Acho que eu tenho um brinquedinho pra você aí. Entendeu? Porque por acaso também é o meu fetiche. Por acaso também é o meu fetiche. Por acaso também é o meu fetiche. Eu, mais dois e você. Mande nudes. Outros caras, você tem fetiche? Mas ninguém se encosta, hein? Transar com a mina de salto alto. Isso é muito louco mesmo, né? Esses acessórios. Pessoas que usam cinta-ligas. Salto-altos. Plumas, trufas, paitês. Um babado, entendeu? Um nariz de palhaço. Talvez você encontre isso também lá. É muito louco. Transar com a mina de salto alto alto é muito louco, né? Porque ela tá lá. Pei, pei, pei. Vai gozar onde? Ah, no sapato. E ela pega e bebe como se fosse um cálice. Isso é muito legal. E tem uma coisa muito legal no site de Sexy Hot, que é o botão anti-flagra. Pra que você não seja pego fazendo uma coisa muito particular. Suponha que você tá ali, mas tem mais gente no ambiente. Você quer dar aquela assistida naquele videozinho. Tá alguém chegando perto? Clica no botão anti-flagra que ele já vai migrar você pra um site que você vai ter escolhido do que seja neutro. Você vai cair em qualquer site. Tipo... Eu me sinto vendo essas paisagens. Vai ser difícil você explicar porque você tava suando e tava... Ou não pode levantar pra tomar um café nesse momento. Ou possivelmente, se tiver que levantar nesse momento, vai ter que fazer dança no reggae pra disfarçar. E é isso. É pra você curtir o site do Sexy Hot sem nenhum preconceito. Se divertindo muito com toda a diversidade de prazer que só Sexy Hot pode oferecer pra você. Com mais de 3 mil títulos muito legais pra você ver. Você vai ter conteúdo à beça. Não só você, mas todo mundo que você quiser envolver nessa tua sacanagem. Esteja você em que momento for da sua vida. Promoção especial do mês do dia dos namorados. R$1,99 por 2 meses de assinatura do site do Sexy Hot. Se você já é assinante do canal Sexy Hot, você já tem direito ao site. Se você não é, R$1,99 por 2 meses. E o mais legal é que você vai poder fazer a sua navegação livre de propaganda. Porque é muito desagradável. Você tá lá curtindo não sei o que e aparece... Quer aumentar o seu pênis? Pergunte-me como. Não. Não vai ter nada disso. Livre de propagandas. Baratinho. E aqui na descrição desse vídeo já tem um link. Você vai entrar lá. E lá você vai usar o cupom MOZÃO SEXYHOT. Beleza? Vai lá. Divirta-se. Aproveite. Faça a sua inscrição nesse site. E tenha todo o prazer que só Sexy Hot pode te proporcionar. Se não ele, talvez eu. Maravilha. Se você gostou desse vídeo e quer contar um pouco mais dos seus fetiches, diga aí nos comentários que mais você que não falou nada até agora. Ou você que tava meio discretinho ou discretinha, não quis contar. Conta pra gente a real sacanagem. O que você gosta dessas coisas? Quem sabe a gente não faça um outro vídeo comentando sobre tudo isso. e inscreva-se no canal e não ative nenhum sininho, por favor, tá? Que a Raquel não gosta. Tchau. 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 Tchau.